Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe e desde já te peço que você se inscreva, deixa o seu like e também me siga aqui no LinkedIn, ok? Bom, hoje vamos fazer mais um projeto aqui da nossa lista de dados com o Google Studio e Google Sheets, ok? A gente já fez vários vídeos como relatórios, automações de planilha, conectores com Supermetrics, Adveronics, Extract também, enfim, tem muita coisa interessante já aqui. Já fizemos coisas com o Reportei também, fizemos relatórios de logística e também dashboard de versão mobile, tá? Então, tem muita coisa aqui para você explorar. Bom, vamos começar estudando o case, né? Ou seja, a gente tem uma empresa de vendas e precisamos acompanhar o desempenho das mesmas e esse empenho analítico nos auxiliará a gerar novas estratégias para o crescimento da empresa. Então, vamos desenvolver um relatório a partir de uma base do MySQL e uma planilha no Google Sheets. Então, a gente vai fazer essa múltipla conexão entre a base do MySQL e também vamos fazer conexões no Local Studio usando o Google Sheets, como a gente já tem feito nos outros vídeos, né? Traemos as nossas análises sobre o desempenho do produto, além de outras métricas super importantes de serem acompanhadas no desempenho das vendas. Então, a gente vai ter que trazer no nosso relatório, né? O ticket médio, que é o valor médio de compra de clientes na empresa. Despesas, ou seja, os valores gastos para confecção e venda dos produtos. Essa métrica que ela é muito importante para calcular a margem de lucro, né? Receita, ou seja, quanto a gente teve, quanto a gente faturou com as nossas vendas. Margem de lucro, ou seja, a diferença entre receita e despesa. Então, receita menos despesa, a gente tem a margem de lucro. A gente vai ter que trazer também outras análises através de alguns filtros, né? Como lucro por mês e ano. Vendedores com mais vendas, né? Então, aqui eu já deixei também a lista de vendedores, ó. Então, se você vier aqui, a gente vai importar essa planilha, né? Vendedor ID com o nome do vendedor. Produtos mais vendidos, vendas por estado e ticket médio por ano, né? Então, a gente vai ter que ter aqui um filtro por ano, um filtro por estado, né? E produtos também. Então, a gente está vendo aqui uma série de resumos, né? Então, nesse sentido, a gente vai utilizar alguns recursos, que é a combinação de dados, quanto os parâmetros, eles são recursos valiosos que nos ajudarão a deixar o relatório mais interativo para a pessoa usuária. E a gente vai utilizar nessa construção o Google Sheets, o Google Studio, o The Beaver e o Railway. Então, a gente vai utilizar essas ferramentas para aplicar nesse case, ok? Bom, o primeiro passo, nesse caso, né? É a gente configurar o nosso Railway, né? O Railway já está aqui comigo. Então, ele é basicamente um lugar onde a gente pode conectar, né? Configurar a nossa conexão do MSQL, né? Que nós vamos utilizar. Então, aqui a gente pode criar e gerenciar o projeto de forma rápida e fácil, né? Então, a gente vai... Como eu já estou logado aqui, né? Você pode criar uma conta aí, utilizando o seu e-mail ou o GitHub, ok? Então, eu venho aqui em New Project e vou utilizar o Deploy MySQL. E aí, ele está criando aqui o projeto, ó, Creating Project. Can we do it before? Na-na-na. E aqui do lado, ó, uma coisa legal é que ele vai mostrar pra gente a atividade que vai ser desenvolvida ao longo do tempo, né? Então, aqui, ó, foi adicionado com sucesso o template, né? Está realizando aqui um Deploy online, ou seja, o Database está acontecendo aqui o Deploy. Está ativo. Está conectando agora. E aí, a gente tem aqui com sucesso, né? É... A nossa... Nosso Deploy é feito com sucesso aqui, ó. Então, ele mostra aqui a atividade, ok? Ó, ele também mostra o histórico que a gente realiza aqui pelo Activity, tá bom? Bom, e aí, né? Após a gente criar esse projeto, é a hora da gente ir para o The Beaver, tá? The Beaver. Que é um aplicativo aqui, ok? Onde a gente faz, né? O gerenciamento de banco de dados. Se você não tiver, você clica aqui no The Beaver, né? Download. Acesse aqui, ó, o The Beaver Community, tá? Usa essa versão de comunidade. E descarrega aqui para Windows, ok? Logo depois de você baixar e instalar tudo aí no seu... Na sua máquina, né? Ela vai carregar aqui pra gente. Então, eu vou pausar aqui pra esperar ele abrir. Bom, pessoal. Ao abrir aqui o The Beaver, né? Ele mostra aqui um Type of the Day, né? Então, pra executar o seguinte query, né? A gente pode usar o comando de executar a instrução SQL, que é o... Contro, digitar, né? Então, ele vai te dando algumas dicas aqui, ok? Fechar. Como eu já instalei aqui, tá bom? É... E aí... Deixa eu ver aqui o que ele tá... Bom, como eu já instalei... Quando eu abri a primeira vez, ele pediu pra eu instalar aqui um complemento SQL, ok? Então, você só precisa clicar em Download, ok? Então, vamos continuar aqui no canto superior esquerdo. A gente tem um botão que se assemelha a ser uma tomada, né? Aqui. E a gente vai criar um banco de dados, né? Vamos selecionar um banco de dados aqui. Vamos escolher o MySQL, né? Então, aqui, ó. Certinho. Vamos avançar, ok? Bom, aqui uma janela vai se abrir, né? Pra selecionarmos o banco de dados. Então, a gente vai escolher, depois de ter escolhido o MySQL, a gente vai precisar agora fazer uma conexão usando o mesmo servidor de banco de dados. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que ir lá no Railway, né? Onde a gente começou a fazer a nossa aplicação. Vem aqui em Variáveis e começar a copiar as mesmas variáveis, né? Se você clicar aqui no Visualizar, ele vai te mostrar aqui, por exemplo, MySQL Database, né? Então, a gente vem aqui, Database, né? Railway, volta aqui. É, o Host, né? Aqui, ó. MySQL Host. E... Aqui, ok? Depois disso, a... A portinha, né? Também. MySQL Port. Opa! Aí. O que mais que eu preciso? Usuário, né? Usuário é o root padrão. Então, vamos do usuário root. A senha, no caso, né? Então, eu venho aqui, ó. Cadê? Pessoal hoje, né? Vou copiar aqui direto. Sem mostrar nada. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, acho que não. Esse aqui também não vou alterar nada, né? E vamos fazer um teste de conexão, ok? Ele vai começar a carregar aqui. E eu vou aguardar aqui. Pronto, ó. Conectado, tá vendo? Foi bem... De forma bem rápida, né? Eu vou concluir, ok? Bom, nosso banco de dados já está conectado aqui, né? Vamos começar, então, criando o database. Se eu vim aqui, posso vir em criar. Criar. Deixa eu trazer pra cá. Que é um novo banco de dados, ó. Na instância, né? Opa! Acabou dando um erro aqui. Deixa ele... Ah, pronto. Agora sim. Ah, eu vou colocar aqui, é... Empresa Venda, tá? É o nome do nosso banco de dados. Dou um OK. Bom, e aí, é... Depois da gente dar o... O nome, né? Pra... Pra esse amiguinho. A gente vai começar a criar as tabelas, ok? Com isso, é... Como a gente já tem aqui, eu vou dar um clique, ok? E a gente já tem aqui, ah... O nosso banco de dados aberto, né? Então, a gente tem aqui o R-diagrama. Tanana. Então, a gente precisa agora criar aqui as tabelas, né? Então... Deixa eu vir aqui. Criar nova tabela. Deixa eu ver aqui. TipTable. Eu optei por fazer de uma forma diferente, pessoal. Eu venho aqui no Editor Script e clico em Abrir Script SQL, ok? E aí, vamos fazer aqui, é... Algumas criações de tabelas. Então, a primeira, né? Aqui, Create Table Produto, ok? Vamos executar essa instrução. Com isso, a gente tem a criação de uma primeira tabela, né? Vamos adicionar um novo script aqui, criar nova tabela. Opa, não dessa forma. Tô aqui me embaralhando também. Abrir Script SQL. Tabela 2. Deixa eu ver se ele consegue. Novo script. Pronto. Tá bom. Aqui, eu vou criar a tabela Pedidos, ok? Então... Run. Name. Certinho. Então, ele conseguiu criar aqui, certinho. Vamos, então, abrir um novo editor. Aqui. Novo script. E vou criar a tabela Itens Pedidos, ok? Então, venho e peço pra ele executar. Bom. Então, aqui, a gente já vai ter criado os nossos três... Nossas três tabelas com esses três scripts. Bom, pessoal. Aí, pra você, deve aparecer, depois de a gente ter criado todos os scripts, né? Itens Pedidos, Pedidos e Produtos, ok? O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Eu vou clicar aqui e vou importar dados, ok? E aí, ele vai utilizar aqui, né? A parte, então, a gente vai fazer o seguinte, né? É, vamos deixar selecionado o CSV, ok? Vamos avançar. E aí, já tem aqui, ó, Itens Pedidos, né? Então, vou selecionar. Avançar. 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 É, continuar, né? Então, deixa ele importar ali pra nossa tabela de pedidos, ok? Então, Fitter Data, From Base Pedidos, tananã. Pronto. Foi transferido, ó. Daí, tem post finalizado. Vamos fazer o mesmo esquema aqui pra pedido também, ok? Então, é, pedidos, né? Deixa eu ver se é isso aqui certinho na minha matriz. É, aqui, também. Avançar. Avançar. Continuar, ok? Ele tá carregando aqui, ó, inserindo linhas. Vamos ver. Bom, após você fazer isso, uma coisa legal aqui é que a gente consegue já ver, né? É, os dados, ó, em pedido ID, produto ID, vendedor ID, data compra, total, né? Isso aqui já começa a se desenhar aqui, ó, né? Em dados, cada uma das nossas, é... Isso, das nossas planilhas, né? LCSV, é... Importadas, né? Então, acho que aqui, por enquanto, no Debeaver, a gente conseguiu finalizar, ok? Bom, pessoal. Após isso, vamos entrar aqui, agora, no nosso Looker Studio, né? Com o nosso ambiente já pronto, certo? Tanto o... Tanto o Railway, né? Conectado, quanto também o Debeaver, carregando todas as coronas. Vamos criar uma nova fonte de dados aqui, né? E aí, eu vou selecionar aqui o MySQL, ok? Vou autorizar aqui o Looker Studio a trabalhar com esse tipo de conexão. E aí, ele vai fazer o seguinte aqui, ó. Ele tem o básico, né? É o que é a autenticação do banco de dados, tá bom? Então, o que a gente vai precisar? É... Pra criar essa nova... É... Origem aqui, né? A gente tem que ir no Railway e pegar as variáveis de autenticação do banco de dados. Ou seja, vamos lá. O MySQL aqui, a gente tem que pegar o host, ok? Vou copiar aqui. Vou trazer pra cá. Depois do host, a gente vai pegar a porta. Vou trazer pra cá. O nome do banco de dados que nós criamos. Qual o nome do banco de dados? Vamos ver aqui. Ah... Basicamente, empresa vendas, né? Então... Empresa vendas, ok? Depois disso, o nosso nome de usuário, que basicamente é o root, né? Padrão. E vamos criar também aqui... Vamos pegar aqui a nossa senha, ok? E aí, com isso, a gente pode entrar aqui, autenticar a nossa conexão. Bom, pessoal. Uma coisa legal aqui é que se você der um duplo clique na empresa venda, ok? Só passando aqui rapidinho para o dever vir novamente. Você pode ver aqui o ER diagrama, né? E aqui, você pode ver aqui o produto, né? Aqui, ó. Pedido e os itens pedidos também aqui no nosso gerenciador, ok? Bom, pessoal, após você fizer todo aquele processo, né? De colocar aqui o nosso host, né? E também colocar a porta, o nome do banco de dados, o nome do usuário, que por padrão é root e também a senha, quando você for pegar aqui e copiar, ok? Você, ao autenticar, ele vai aparecer três tabelas, como a gente configurou aqui e eu te mostrei certinho, né? Então, vamos trazer primeiro o itens pedido, conectar, ok? E aí, vamos ter que fazer esse mesmo processo para as três. Ele já fala até se eu quero guardar aqui a chave, né? Vamos guardar por enquanto. E aí, vamos criar um relatório novo aqui para que ele salve a nossa primeira conexão, né? E repare bem o seguinte, ó. No momento que ele cria um novo relatório, né? Ele vem para cá por padrão, como MySQL, empresa, venda. Mas, você pode vir aqui. Deixa eu selecionar aqui. Search, não, organizar. Gerenciar a fonte de dados aqui. Se eu editar aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo editar ela de alguma forma. Pronto, ó. Aqui, vamos renomear para itens pedidos, não é isso? Foi a primeira que eu peguei. Então, itens pedido. Vou deixar dessa forma aqui. E vamos dar um enter aqui, ok? Se eu fechar aqui e dar um enter novamente, vamos ver se ele vai atualizar. É, pronto, ó. Já atualizou, tá vendo? Então, vamos novamente aqui em adicionar dados. E vamos colocar novamente uma instância do MySQL. Repara que o Google, ele conseguiu salvar aqui nessa senha, ok? Mas, a gente vai ter que fazer novamente todo o processo de pegar o nome do host, a porta e o banco de dados também. Então, já volto aqui para a gente importar mais uma. Pronto, então. Vamos autenticar novamente aqui, né? A nossa tabela. Pronto. Vamos pegar pedido. Adicionar. Ok? Deixo ele conectar aqui novamente. Olha só que legal. Mostra até o golfinho aqui do MySQL. Aqui já, na segunda, eu já consigo pegar novamente, né? Normalmente, né? Então, empresa venda. Deixa eu dar uma concluída aqui. Olha só que legal. Novamente, vamos pegar aqui e adicionar mais um, né? Mais Kelly. Tá aqui, novamente, o nome do host, né? Vamos pegar aqui, Kelly host. Vamos pegar a porta. E empresa venda, né? E vamos autenticar. Rapidinho. Vamos pegar aqui, produto. Opcionando, né? Pronto. Vamos pegar aqui agora. Ah, deixa eu ver qual foi. Ai, que saco. Produto. Foi essa aqui. Então, produto. É isso. Tá concluído. Aqui, eu vou colocar a venda. Deixa eu ver se é isso mesmo. Bom, após a gente fizer todo esse processo de conexão, vamos começar agora um desafio, né? De criar as métricas, ok? Então, vamos pegar aqui novamente, né? Além da importação, a gente tem que criar, primeiramente, na tabela de itens pedidos aqui. Ok? Vamos adicionar um campo. Um campo calculado, né? De forma bem fácil. Eu vou dar o nome de receita, ok? E vamos dar o somatório de valor total, ok? Pra isso, eu vou salvar aqui. E vou concluir. Posteriormente, né? Pra despesas, a gente vai calcular a soma do frete. Então, deixa eu ver aqui. Receitas. Despesas. Despesas. Vamos dar o somatório do frete, ok? Salvar. Para o número de vendas, a gente vai realizar a contagem do ID nota fiscal, né? Esse número aqui não vai se repetir, ele é um ID, um identificador. Então, vamos adicionar um campo calculado, né? Então, ó. O número de vendas vai ser um count, ok? Count faz retorna a quantidade de valores de X, tá? E sempre que você quiser saber mais sobre alguma fórmula, você pode vir aqui e clicar ali no saiba mais, né? E ele vai te trazer aqui pra fórmula, ok? E aí você pode vir aqui em funções de agregação, ou anteriormente referência de funções. E aqui você tem muitas funções pra que você possa utilizar nas suas análises, utilizando o Looker Studio, no caso, né? Então, count ID NF, ok? Salvar. Dando um concluído aqui. Pro ticket médio, né? Vamos utilizar mais um campo calculado aqui. Agora, ticket médio, ok? Utilizando receita, né? Já é um campo agregado, ok? Então, você não precisa fazer um novo somatório. Ele nem deixa, na verdade, se você tentar. E número de vendas. Ele vai relacionar aqui e ver o que é permitido fazer esse campo. Então, vamos salvar e partir para o lucro, né? Então, o lucro a gente vai ter que distrair ali. Subtrair, né? No caso, receita menos despesas, ok? E aí, ele vai permitir você fazer daqui a forma. Fica aqui concluído. E por fim, vamos calcular a margem de lucro. Onde a gente vai realizar a divisão entre o lucro e a receita. Então, adicionando mais um campo. Margem de lucro, né? Temos o nosso lucro dividido pela receita, ok? Vamos salvar e dar um concluído. Bom, por enquanto, vamos deixar essas fórmulas aqui, né? Mas falta a gente importar ainda mais uma tabela, certo? Então, vamos vir aqui em adicionar dados. Agora, do próprio Google Sheets. E já já volto. Já fiz aqui o piloto, pessoal, ali no meu drive, ok? E vamos adicionar agora a coluna, né? A planilha de vendedores aqui. Então, temos aqui três conexões utilizando o banco de dados, né? Mais QL, ok? E também a conexão do Google Sheets, né? Também criamos os nossos respectivos campos calculados, né? Que vão ser usados para a gente utilizar na análise. Bom, vou parar por aqui. Esse vídeo já tem 21 minutos, né? Então, no próximo a gente continua. Até o próximo vídeo e deixe seu like, comente aí alguma sugestão e até a próxima.